O pátio do armazém da Conab em Teresina como há muito tempo não se via. Fila de caminhões à espera do descarregamento de milho. Só em Teresina são 2 mil toneladas no armazém da Conab. A instituição mantém ainda estrutura de armazenamento de grãos em Parnaíba, Picos e Floriano. Na capital o trabalho é intenso também no escritório para controlar o estoque e as vendas. E com o estoque de milho em alta, sossego para os criadores. O pecuarista Wilson Martins comprou só de uma vez 700 quilos de milho na Conab para alimentar rebanhos de caprinos e suínos. E com boa oferta do grão, o preço ajuda. Eu comprava 50, 55, agora está 37. Maranhão, que é mais caro um pouquinho que o Piauí. E aqui o estoque dá para garantir a alimentação do rebanho? Se não, não falta não. Não falta não. Não, está bom. Suíno e o bode de caprinho. Pode criar à vontade? Pode, pode. Então você vai levando 700 quilos? É, 700 quilos. Dá para 15 dias, 20. Mas com o estoque que tem aqui, dá para voltar e pegar mais? Dá, eu tenho direito a 1.600 por mês. O negócio é dividido, tem que dividir. Só para se ter uma ideia da importância desse estoque, todo o milho armazenado é hoje suficiente para abastecer o mercado de ração animal até o final do mês de setembro. Mas a expectativa da Conab no Piauí é ainda mais otimista. A previsão é não faltar milho até o final do ano. O que levou a essa situação extremamente animadora, como há muito tempo não se via aqui nos armazéns da Conab? Bem, é justamente o bom posicionamento da safra, o nosso agronegócio em todo o país. E isso vem realmente colocando à disposição do governo federal os nossos estoques para que a gente consiga realmente escoar da região produtora para a região consumidora. E o Nordeste está sendo abençoado, principalmente o Piauí, recebendo agora toda essa remoção do estoque para regular todo o nosso estoque do estado do Piauí e colocando à disposição dos pequenos e médios criadores num período mais crítico, que é o período da estiagem que vamos enfrentar daqui para frente. E esse estoque, essa boa oferta, interfere também no preço ao criador? Sim, através da portaria interministerial, nós conseguimos junto ao governo federal um preço subsidiado para colocar à disposição desses nossos criadores no estado do Piauí, no Nordeste, a R$ 33,00 a saca de 60 kg, que veio inclusive regular o mercado econômico no tocante à inflação desse principal insumo da ração animal, que é o milho. Isso inclusive impactou no preço que era colocado à disposição no mercado privado e nós estamos inclusive recebendo parabenização pela ação da Conab, de realmente intervir no mercado, não deixar que esse mercado seja colocado em xeque e inflaçõe também outros setores da agropecuária, que é o setor da carne. A Conab também já está adquirindo milho colhido no estado? Nós estamos recebendo propostas, nós estamos analisando inclusive possibilidades de intervenção através da AGF, mas estamos aí aguardando os estudos feitos pelos nossos técnicos e estamos também avaliando ainda as colheitas. Nós temos pouco mais de 20% do milho colhido, a soja já completou 100%, temos uma safra recorde que inclusive nos coloca nessa condição, inclusive coloca outros estados vizinhos do Mato Piba também nessa relação com a Conab, de levantar essas informações e futuramente teremos aí, não sei se nesse ano de 2017, nessa safra de 2016-2017, mas com certeza se tivermos um inverno bondoso como tivemos nessa última safra, com certeza o governo federal irá adquirir nessa região do Mato Piba e principalmente no Piauí, milho provindo do programa de garantia de preço mínimo do governo federal. A Conab planeja agora instalar mais postos de distribuição de milho no interior do estado. A gente recebeu uma demanda da própria diretoria da Conab, onde a gente faça avaliações de polos de venda, de unidades satélites, para justamente levar o produto e essa orientação do governo para regiões onde realmente necessitem, para regiões onde realmente há uma dificuldade do poder aquisitivo do nosso pequeno e médio criador de se deslocar até as nossas unidades que distam 200, 300, 400 quilômetros de distância. E isso o governo federal, através da Conab, está fazendo. Estamos concluindo um estudo de viabilidade e abertura desses polos de venda. Vamos levantar todas as informações e apresentar, não só para a sociedade, mas para a matriz, a nossa diretoria, a possibilidade de abertura desses polos para justamente garantir aí uma melhor distribuição desse produto no estado. Qual o recado para o criador nesse momento de estoque em alto? Olha, além do estoque em alto, nós temos inclusive uma novidade. Muitos criadores que eram cadastrados com a Conab foram barrados no processo de uma requisição, de ter aí um requisito de até quatro módulos fiscais para participar da compra junto à Conab. E nós conseguimos aí, junto com o governo, mudar, eu digo nós, eu digo Conab, mudar esse requisito. Aumentamos para dez módulos fiscais o quantitativo de terra para se adquirir esse produto. Então, quem tiver até dez módulos fiscais de terra registrado em seu nome, registrado através de um processo de compra e venda, a gente está solicitando que vocês retornem à Conab, façam seu cadastro, que nós temos milho bastante para atender toda a sua atividade.